Fala povo de Deus, no vídeo de hoje é para você entender de uma vez, será que os mortos estão dormindo? Os protestantes e os testemunhas de Jeová em sua maioria ensinam que os mortos estão dormindo e que somente na volta de Jesus haverá a ressurreição de todos, portanto para eles não há ninguém no céu ainda, mesmo que seja apenas com a alma, como ensina a igreja católica, por isso não acreditam na intercessão dos santos. Ora, desde os primórdios da igreja ela acredita na imortalidade da alma e que cada pessoa é jogada por Deus imediatamente após a sua morte, recebendo já o seu destino eterno, e isto é muito claro nas Sagradas Escrituras. A carta aos hebreus diz claramente, como está determinada que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Isto foi definido como dogma de fé pelo Papa Bento XII, em sua Constituição Benedictus de Deus, no ano de 1336, e o Concílio Universal de Florença, na Itália, as reafirmou em 1439, na seguinte declaração, as almas daqueles que depois do batismo não se tiverem manchado em absoluto com alguma mancha do pecado, assim como as almas que depois de contraída alguma mancha de pecado, tiverem sido purificadas, ou no corpo, ou fora do corpo. Essas almas todas são recebidas no céu, e veem claramente o próprio Deus em sua unidade e trindade, como ele é. Umas, porém, vê mais perfeitamente do que as outras, conforme a diversidade de mérito de cada qual. Quantas almas daqueles que morreram com o pecado atual e mortal, sem demora são punidas no inferno por penas, que variam para cada qual. O Conselho Vaticano II pela Constituição Dogmática, Lúmen Gentil, confirmou esta doutrina. Até que o Senhor venha na sua majestade e todos os anjos com ele. Mateus capítulo 25, versículo 31. E até que lhes sejam submetidas com a destruição da morte e todas as coisas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26 ao 27. Alguns dos seus discípulos peregrinaram na terra, outros já passados dessa vida, estão se purificando, e outros vivem já glorificado e contemplando claramente o próprio Deus, o noitrino, tal qual é. Todos, porém, ainda que em grau de modos diversos, comungamos na mesma caridade para com Deus e para com o próximo, e cantamos o mesmo hino de glória ao nosso Deus, em virtude da sua união mais íntima com Cristo. Os bem-aventurados confirmam mais solidamente toda a igreja na santidade, enobrecem o culto que ela presta a Deus, na terra, e muito contribui para que ela se edifique em maior amplitude. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 27. Porque já foram recebidos na pátria, e estão na presença do Senhor. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Por ele, com ele e nele, não cessam de interceder em nosso favor junto ao Pai. Apresentados os méritos que, por meio do único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Na verdade, a solicitude fraterna dos bem-aventurados ajuda imenso a nossa fraqueza. Em Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus diz, A palavra griga, piché, significa alma. Então, o texto afirma a sobrevivência da alma após a destruição do corpo da pessoa. Em Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 51, na parábola do rico e do pobre Lázaro, Jesus apresenta a sobrevivência consciente, tanto dos justos como dos injustos. O rico, após a morte, vai para o lugar de tormento, e o pobre para o lugar de gozo. Isto enquanto a vida continua na terra. Quer dizer, antes da volta de Jesus, o rico tinha cinco irmãos, que poderiam se perder também, e mostrar que os defuntos sobrevivem após a morte, e recebem já o prêmio ou o castigo. Não se pode dizer que esta parábola é apenas mera ornamentação. Ao contrário, traz um ensinamento religioso e doutrinário fundamental. A ressurreição da carne no último dia, na consumação da história com a volta de Jesus, darão algo mais à felicidade dos justos, cujas almas já estão no gozo da presença de Deus. Essas almas se unirão a seus corpos ressuscitados, e viverão na plenitude de suas pessoas. A ressurreição da carne completará a ordem e a harmonia que a alma santa já desfruta após a morte. Vemos em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao 11, que as almas dos justos martirizados aspiram na presença de Deus, a plena restauração da ordem e da justiça, violadas pelo pecado. E assim, esperam algo que ainda não aconteceu, e que vai acontecer só na parousia. Embora elas já estejam revestidas de vestes brancas, que é o símbolo da vitória final, e da bem-aventurança, continuam a acompanhar nossa história, aguardando com expectativa o julgamento do Senhor. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários, e clamavam em alta voz, dizendo, Até quando tu, que és o Senhor, o Santo verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vigar o nosso sangue contra os habitantes da terra. Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos, que estavam com eles para ser mortos. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao 11, Se esse vídeo te acrescentou conhecimentos, se inscreva no canal, para não perder os outros assuntos que iremos abordar. Dá um joinha aqui embaixo, pois você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas.